E pra você aí de casa, muito boa tarde, está no nosso Tambaú Esporte. A gente começa falando da segunda divisão do campeonato paraibano. A competição teria se encerrado no último domingo, mas ontem ele ganhou mais um capítulo. Isso porque o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba discordou da decisão do arquivamento da denúncia do esporte paraíba que alegava que o Pere Lima atuou em partidas com um jogador irregular. Poliana Sorrentino tem os detalhes. Vanessa, o procurador-geral Fabiano de Moura Neto havia arquivado este inquérito onde o esporte paraíba alegava que a equipe do Pere Lima havia atuado na segunda divisão do campeonato paraibano com um jogador irregular. Quando foi recentemente, o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado da Paraíba definiu que um inquérito deve ser instaurado e então o novo relator deve seguir à frente dessas investigações e verificar se a questão deve ir a julgamento ou não. O jogador em questão do Pere Lima é o Breno, ele que atuou em cinco jogos da segunda divisão do campeonato paraibano. O Breno, de acordo com o esporte paraíba, ele não teria vínculo profissional com o time e também iria fazer 21 anos neste ano de 2018. Poliana Sorrentino para o Tambaú Esporte. Obrigada, Poliana. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não que o Tambaú Esporte volta já.